E aí, já estamos de volta com Bora Cidade. E quarta-feira, você já sabe, é dia de exibir as reportagens especiais sobre o que Belém tem a apresentar ao mundo durante a Conferência Climática, que será realizada em novembro de 2025. É, e hoje nós vamos conhecer um projeto muito bonito, desenvolvido na Vila da Barca, que oferece atividades de arte, literatura e ainda educação ambiental para os moradores da comunidade. Uma das maiores comunidades em palafitas da América Latina esconde em sua imensidão um cantinho de transformação. Em expansão, desde 2019, o projeto leva literatura, teatro, cinema e outros tipos de arte para a comunidade, localizada no bairro do Telégrafo, em Belém. Além de promover aulas de educação ambiental... A falta da leitura era muito presente, né? Na verdade, a leitura era ausente na vida deles. Então, a gente começou a fazer, ter o processo da barca literária, da leitura de mundo. E a gente tem muitos livros de escritores indígenas, negros. É a nossa prioridade também, né? É o que a gente está na rede de bibliotecas da Amazônia. A gente recebe muito esse material. São leituras de pessoas nossas, dos nossos povos, né? São pessoas quilombolas, ribeirinhas, indígenas e que estão aí já escrevendo no livro. E esse ano a gente conseguiu escrever o nosso livro. A gente fez o nosso primeiro livro agora, no final de 2023, na verdade. E a gente também conseguiu fazer um filme. A gente tem um curta-metragem que está no YouTube, que é chamado Realidades da Vila da Barca, que foi todo construído com os adolescentes. É no meio de toda essa literatura que os mais de 80 alunos atendidos por esse projeto aqui na Vila da Barca encontram oportunidades por meio da educação. Entendendo que as pessoas que são aqui são pessoas potencializadas em desenvolvimento humano e abrindo oportunidades para seguir fazendo transformação social. Então, a gente vem nessa construção coletiva mesmo, muito responsável e comprometida com o que a gente está fazendo aqui. entendendo a nossa missão, a nossa visão, os nossos valores. Nós trabalhamos com todos que fazem parte do projeto e trabalhando em rede, que eu penso que é essencial. A Emily começou como atendida no projeto e hoje já começa a auxiliar e compartilhar o que aprendeu com os novos alunos. Esse ano, ela vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu queria muito fazer psicologia, porque eu queria muito ajudar as outras pessoas, porque eu vi que a psicologia pode abrir, assim, um caminho bem para as outras pessoas se sentirem melhor, porque eu vejo que muitos adolescentes têm problemas com a família e tudo. Eu queria poder ajudar outros adolescentes, assim, como tem uma psicóloga aqui na Barca que me ajuda bastante, eu queria poder ajudar os outros adolescentes ou crianças. Grupo RBA na pré-Cop 30. Notícia que importa. Informação que transforma. Oferecimento Hidro. Indústrias que fazem a diferença. Apoio. Sebrae. A força do empreendedor brasileiro.